E esse é o canal Loucos por Histórias, trazendo os melhores histórias dos artistas do Brasil e hoje é sexta-feira, dia de Teleton e a Virginia Fonseca e o cantor Zé Felipe estão indo nesse momento para lá, para os estúdios do SBT. E o Lucas Guedes vai mostrar um pouquinho da apresentação do Zé Felipe e Virginia e parece que as Marias também vão. A gente vê aqui um pouco do dia dessa sexta-feira da Virginia Fonseca. Bom dia, bom dia, bom dia, bom dia. Estamos aqui agora já no aeroporto, vamos para São Paulo, temos gravação hoje e mais tarde temos... Teleton, uhul, no SBT, 10h30 da noite. Esperamos vocês lá, eu também vou estar lá, viu gente, pela primeira vez na televisão brasileira. Vai estar lá, belhando... Eu e as Marias. Belhando o seu chato, não vai? Maçã, você quer uma maçã? Se o chato se belar, vamos belhar mesmo. Ó, Maria Alice, mamãezinha. Eita mamãe, hein? Florzinha chegando. Florzinha. E vamos com Deus. Amém. Acompanha a nós. Ô gente, olha os ratos que chegou. Olha os ratos que chegou. Olha o tamanho daquela ratazana ali descendo com bolsa. Ih, a ratinha no cara do Réber. Oi. Eita. Ai, adeus. Olha, adeus. Ah, adeus. Ai, adeus. Eu não acredito. Oi, bluizinha. Oi, bluizinha. E hoje também teve mais gravações do novo clipe do cantor Zé Felipe, a Virgínia ali, em um intervalo de gravações, brincando com o Lucas Guedes. E a gente continua com a sexta-feira da Virgínia Fonseca e companhia. Uma barrinha de cereal pode? E pudim? Não, pudim pode sim. Bolo de cenoura? Vamos lá, peito. Graças a Deus, aqui tem muito amor entre a gente. Ai, dia de trabalho, né Vivi? Que delícia, né Vivi? Amiga, acho que é melhor a gente apagar esses stories aqui. Só deixar o da comida, o celular come primeiro. Ai, amigo, um pouco quente. O que tem? Hum, isso aqui eu vou pular. Hum, nossa, franguinho. Delícia. E uma saladinha que eu também vou pular.